Se o recarga-p bloqueou o seu saldo sem motivo nenhum e você tentou de várias formas entrar em contato com a empresa e não conseguiu, isso aconteceu comigo, pessoal, e você não conseguiu resolver, eu oriento vocês a entrar no consumidor positivo, consumidor.gov.br. Quem não for cadastrado, se cadastra e quem já tiver já o cadastro é só logar e ir em reclamações, escrever o nome da empresa e abrir a reclamação. Esse é o único meio de você conseguir seu dinheiro de volta. Infelizmente essa empresa está fazendo isso com alguns clientes, né, bloqueando o saldo sem motivo nenhum, a pessoa não consegue fazer nada com esse dinheiro. E o pior, né, eles não entram em contato, não dá satisfação nenhuma e se a gente não correr atrás, deixar pra lá, ele fica com o dinheiro da pessoa. Infelizmente é isso que está acontecendo. E o único jeito de eu recuperar meu dinheiro foi assim, entrando no consumidor do governo e abrir a reclamação.